O Enzo entrou no programa através da pesquisa pelo Crais. Ele entrou no meio da pandemia, eu entrei em contato com ele através do telefone, porque a gente estava em possibilidade de vir nas residências. E no decorrer do período que ele está conosco, que vai fazer dois anos que ele está com a gente, a gente consegue perceber a evolução de cada dimensão. Eu conheci uma pessoa chamada Mayara e ela foi de tudo de bom para mim, assim, botando projeto, eu saio mais para a rua com ele, tem passeio, tem isso, tem os negócios, como eu falei no Crais, eu vou. O André é uma mãe de sete filhos, então assim, quando tem as atividades, como a gente trabalha o vínculo familiar, a gente sempre tenta arrastar a família junto com a gente para um passeio, para uma roda de conversa, para que eles possam interagir entre eles. Nesse Criança Feliz, ele aprendeu muita coisa, assim, eu não saía de casa com ele, quando vai para o projeto lá, ele, como é o nome, ela dá um trabalho para ele fazer em casa, ensina ele fazer em casa, para ele, foi diferente, né? Porque era esse, e agora com esse, porque ele entrou, como ele entrou no projeto Criança Feliz, ele está aprendendo muita coisa. O Auxílio Brasil, para mim, foi um coisa bom, né? Porque assim, se você trabalhar, as condições, e esse auxílio, ele dá, assim, dá uma ajuda boa, que antigamente eu recebia só R$200,00 e R$500,00, e agora estou recebendo R$400,00. Para mim, trabalhar no Criança Feliz é muito gratificante. Poder saber que eu ajudo na evolução do desenvolvimento infantil, naquele convívio familiar, naquela união familiar, para saber que eu participo e poder ajudar de alguma forma, para mim, é muito gratificante. Auxílio Brasil, para mim, é muito gratificante.